Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 18 minutos e agora a gente fala de brutalidade. Uma mulher foi encontrada morta em um terreno de uma faculdade particular, Márcia. No Parque das Nações, Bruno. E olha só, um jovem de 18 anos foi preso e confessou o crime depois de ter dito que não se lembrava de nada. É um absurdo. Quem foi lá fazer essa reportagem foi o Fred Rocha, a gente vai acompanhar agora. O corpo de Camila Bruno foi encontrado por uma moradora do Parque das Nações. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. O corpo da vítima foi encontrado aqui neste garapé que tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. Segundo a polícia, o local é bastante frequentado pelos moradores do Parque das Nações, inclusive com a presença de crianças que utilizam esta corda para tomar banho aqui no local. A investigação deve esclarecer como a testemunha veio direto para o local. Vai ficar a carro da PC para saber como ela veio direto para cá. Ficou meio estranho mesmo como ela já sabia o local da situação. Já se sabe que Camila trabalhava como diarista. Ontem ela foi vista na companhia de quatro homens em um bar no Parque das Nações. Um deles, identificado como Isaías Alexandre. Ele já está preso e confessou que estuprou, roubou e matou a vítima. Com a ajuda de mais três comparsas. Entre eles, um adolescente de 13 anos. São três suspeitos. Estamos com o detento 1 para verificar as informações que ele passa. Ele diz preliminarmente que teria usado droga na companhia dela e que não se lembra de nada. O corpo tinha sinais de violência na cabeça. O caso vai ser investigado pelo 12º DIP. A gente vê essas notícias e olha, vou dizer uma coisa para você. Coisa assim muito absurda, que a gente vê estupro, roubo e toda essa situação que foi narrada pelo Fred Rocha na reportagem dele, nos causa susto. Nos causa... A gente fica aqui estupefado mesmo. E a gente sempre vai ficar. Porque o dia que a gente receber uma notícia como essa que a gente acabou de receber e achar que é normal, a gente perdeu a humanidade. Essa que é a realidade. A gente perdeu a humanidade. Esse é o Isaías Alexandre. E sabe o que é pior? Durante o depoimento dele, onde ele confessou ter matado... Aliás, não nessa ordem, né? Estuprado e batido até a morte, até levar a morte a diarista que você está acompanhando na reportagem. Ele também assumiu em depoimento que já estuprou a própria irmã, uma criança de 3 anos de idade. Ou seja, esse homem é doente. Eu não sei até onde que a droga transforma uma pessoa ou a droga revela a verdadeira natureza de uma pessoa. Eu tenho a impressão que a droga é igual bebida. A droga, Bruno, ela faz com que você se mostre como você realmente é. Se você é um monstro, se você é uma pessoa destrutiva, se você é uma pessoa que acaba com as vidas das pessoas e acaba com as vidas da própria família, dos integrantes da família. Tirou a vida de uma mulher trabalhadora, né? Trabalhava como diarista, jogou o corpo da mulher em uma área onde as pessoas ali do Parque das Nações frequentam. E ainda, o que é mais chocante, o cara estuprou a própria irmã e ainda quem participou desse crime, um adolescente de 13 anos. A gente fica chocado com a situação dessa. Droga, infelizmente. É muito triste, é muito triste mesmo. E tá aí, né? Mostra a cara dele aí, Gesiel, Cristiano. Que já tá preso. Foi preso, foi preso pra ele, já acabou. Eu espero que lá dentro, aonde ele esteja, ele pague pelo que ele fez. Por muitos anos, dentro da cadeia. Porque pra ti, pra ti, é, a gente sabe, né? O que acontece dentro, lá dentro, o que acontece com o estuprador. Ainda mais com a própria irmã, meu amigo. Com a própria irmã. Eu acho, assim, que é pouco o que tu vai passar lá dentro da penitenciária. É pouco, é pouco. Porque a maior justiça é a justiça de Deus, meu amigo. Aqui a gente não é demagogo, aqui a gente tá falando por falar, não. A gente tá falando por coração. Tu acha que a gente queria estar mostrando tua cara aqui no programa? A gente queria estar mostrando uma coisa boa, queria estar dançando forró aqui. Mas a gente tá mostrando tua cara, sabe por quê? Porque tu é vagabundo. Porque tu não presta. Porque tu não presta. Agora, isso aqui, ó. Tô bem tremendo de falar de ti aqui, meu brother. Envolver uma criança de 3 anos, a tua própria irmã. E ainda influenciar um garoto de 13 anos pra cometer crime. Tu pensa que tu é quem, meu amigo? Pra ti já era. Pra ti já era. A gente muda de assunto agora e vai falar de coisa boa, porque a Márcia já saiu daqui de fininho e já preparou ali a mesa, porque ela tem recado bom, não é mesmo, Marcinha? Deixa comigo, joga pra mim, que eu jogo pra você que tá aí do outro lado, porque você que é mulher sabe que a gente tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, a gente não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, olha aqui o que a gente tem que tomar, calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Faço reposição com cálcio já há algum tempo e tinha dores na lombares e dores nos ossos e não tava vendo resultado. Um dia vendo uma propaganda do calcitrã, eu resolvi experimentar. E realmente com ele as minhas dores sumiram e eu consegui agora no meu dia a dia voltar as minhas caminhadas e tô muito bem hoje com calcitrã. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de calcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de calcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Esse aqui, olha, milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã, o calcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro calcio. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Mas essa trouxeta muito gata hoje. Sempre. E olha só, a gente tem mais um recado aqui, porque o fim de semana tá repleto de coisa boa. Nesse sábado, dia 16, o Bazar Quintal das Mães será realizado no Quintal Agrias Escola Livre, na Rua dos Giraçóis, número 97, do Conjunto Tiradentes, de 8 às 18. O Bazar vai oferecer lojinhas e estandes de desapegos adulto e infantil. Também terá programação gratuita, com palestras e oficinas, além de brincadeiras para bebês e crianças. A entrada do Bazar Quintal para Brincadeiras é gratuita. As oficinas infantis estão no valor de R$ 5,00. As palestras, as conversas, o aulão também nesse mesmo valor. Tá certo? Tá dado o recado aqui. Vale a pena, viu, minha gente? E olha só, amanhã tem um evento muito bacana aqui também. E a Márcia já está com ele. É o Yuri Leão. Márcia. Depois tu vai ter que imitar de novo esse leão aí, viu? Yuri, tudo bom, Yuri? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Eletrogospel acontece amanhã lá na Cidade Nova. Exatamente. Amanhã é o Eletrogospel Music em Manaus, lá no antigo Manaus Show Clube. Quem não sabe onde é, na Avenida Marcos Teixeira, ali próximo ao Terminal 3. Então, o Eletrogospel Music vai trazer a Manaus, o DJ de Goiânia, um dos maiores DJs do segmento gospel, o DJ PV. Então, o DJ PV vai estar em Manaus amanhã, a partir das 22 horas. O DJ PV acho que já esteve aqui, já aqui no programa. São Ado, ele esteve em Manaus, também, pela nossa empresa. A gente trouxe ele numa programação também do Eletrogospel Music em Manaus, que foi a primeira edição. Essa está sendo a segunda edição no ano de 2017. Ele veio em 2016 e agora está vindo em 2017, com um show totalmente diferente. Vai ser numa área externa, vai ter show pirotécnico de folgos e tal. Vai ser uma coisa bem legal, bem interessante. É bem legal. Toda vez que vem e tem folgos de asfície, a gente se empolga, né? É verdade. E vai ser 22 horas, né? Então, você que tem programação na sua igreja, você que tem rede de jovens, você que tem alguma coisa para fazer no sábado, não se preocupe. A partir das 22 horas, a gente começa a nossa programação e vai até 5 da manhã. Balada Gospel, nós temos aqui 4 ingressos. Vamos sortear 2 pares, tá? Vamos sortear para você levar um acompanhante. E você vai ligar ou mandar foto pelo WhatsApp, Nilza? Ligando 3307-1951 e 3307-1952. Você vai ligar e vai dizer que quer o par de ingressos lá para o Eletrogospel, que acontece amanhã a partir das 10 horas da noite, tá bom? A gente garante aqui 4 ingressos e o resto você compra lá. Compra lá na hora? Compra na hora, vamos lá. Tem um lugar, um site que dá para comprar também? É, você pode comprar lá na hora. Nossos postos de venda também estão vendendo, né? Que é o Shopping da Bíblia Centro Zona Leste. Você pode chegar lá e para comprar. E lá no dia do evento, amanhã, a partir de meio dia, vai ter a bilheteria lá no local do evento. E você pode comprar também na hora, vai estar o mesmo valor. E lembrando, para mais informações, é só acessar o meu Instagram, arroba iurileãoam, você vai ter todas as informações. Arroba iurileãoam, manda um direct para mim que a gente te responde. Tá bom, Yuri, muito obrigado. Muito agradeço, obrigado. Esteja sempre aqui, viu? E lembrando para você que está aí do outro lado, que a gente continua com os ingressos pelos nossos telefones, viu? Não deixa de participar, não. Agora você que está aí do outro lado, tem também quadro hoje, é sexta-feira, hoje é dia de... Hoje é sexta-feira, é dia da minha casa agora, Marcelo Asmar. Agora! Hoje nós estamos lá no São José 1 e a senha é... Ele vai entrar na tua casa lá e ele vai dizer assim... É lá no Lírio do Vale! Não era o São José 1? Não, o que tu falou? Foi 1, foi quarta-feira. Foi quarta-feira, né? Desculpa. Hoje a gente está no Lírio do Vale, na Zona Oeste. Carlinho, para de rir. Isso, é o Carlinho. É o Carlinho. O Carlinho riu, o Carlinho também ri aqui, viu? O Carlinho está doido para tacar o brigadeiro ali, porque ele não comeu a salada não, tá? É de quarta-feira. Comeu não, né? Comeu não. Olha só, qual é a resposta que você tem que dizer a pergunta? Qual é o programa de calouros que vai ao ar todos os sábados na TV em Tempo? Música agora? Não. Música ontem? Música amanhã? Não. Música daqui a pouco? Não. Art Music! Aê! Detalhe, gente, nesse sábado é a grande final do nosso programa Art Music. Foi muita emoção, muita gente bacana cantando. E amanhã os três finalistas estarão no palco do Teatro Amazonas. Vamos até lá? É, Emerson! Alô, Emerson! Lírio do Vale, oi! Alô, Lírio do Vale! Alô, Emerson! Olha, eu estou aqui no bairro Lírio do Vale 1. Estamos ao vivo no programa agora, porque hoje tem... Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Hoje tem na minha casa agora, com muitos prêmios da melhor loja de Manaus, loja variedade Salmo 91. E esse telespectador aqui, ó, esse... Manda beijo pra Márcia e pro Bruno. Beijo, Márcia. Beijo, Márcia e Bruno. Você gosta da Márcia? Pronto, olha aí, telespectador Mirim. É, telespectador Mirim. É o Davi, né? Você tem quantos anos, Davi? Cinco. Mostra lá, quantos? Cinco anos! É isso mesmo. Davi, e toma um presentinho pra você, um DVD. Tá bom, Davi? Que é telespectador do nosso programa agora. Hoje tem na minha casa agora, em uma dessas ruas aqui no bairro do Lírio do Vale 1, porque hoje tem esse quadro maravilhoso que você vai ganhar prêmios da loja de variedade Salmo 91. Daqui a pouco eu volto com muito mais, porque agora nós vamos pro nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muitas novidades pra você na sua TV. E vai lá por esse país, pra ver se um dia a distância o feliz... E vai lá por esse país.